Surpreendente! Eu acho que é um que o nome é Vergonha, de uma autora, a Brittany C. Cherry. Ela é uma autora de romance, e aquele livro, assim, a capa, ela é feia, tipo assim, pela capa eu nunca compraria aquele livro, mas eu comprei conhecendo já outros livros dela. E aquele livro, pra mim, é o que eu indico, assim, ó, de olhos fechados, assim. Pra mim, ele me fez me sentir muitas coisas boas, sabe? E pra mim, eu vou levando, pego essas... Vergonha? Vergonha é o nome. Você tem uma estante de livros, como é que é? Tem duas agora! Tem uma biblioteca gigantesca já? Sim. Oferecimento Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. Olha, ela dá dicas de livros e um monte de coisas no seu Instagram. Parece que amo o TikTok, tá famosa por lá também. Eu tenho o prazer de receber a Isa Tesma. Tudo bem, Isa? Tudo bem, mano, e contigo? Ótimo, beleza. Me diga uma coisa, por que você gosta? Você gosta de ler mesmo, é verdade? Amo. Amo a ler? Desde sempre, não é gostar. Sempre? Desde pequenininha? Desde pequena. Desde pequena? Eu... Marcou muito a minha infância a série de livros Querido Diário Otário. Querido Diário Otário? É, que era livro, assim, pra criança, focado mesmo. Contava a história de uma menina e que ela escrevia as coisas da escola. Coisa assim. E a mãe comprava muito pra gente. Toda feira do livro que tinha, a gente tava lá. Sempre. E era coleções e coleções? É, desde sempre. Desde pequena. Quando é que começa a ler coisas diferentes? Comecei a ler coisas diferentes quando eu tinha 12 anos. Comecei a ler Nicholas Sparks, que é famosíssimo no mundo dos romances, né? E foi aí que eu comecei a... Nunca li, não faço ideia do que que é. Oh, poxa! Não faço nem ideia. O Nicholas Sparks é mágo. É bom, é bom? É bom, é bom. Então, mas é romance que é meloso, assim, ou tem uma investigaçãozinha? Depende, assim. Agora é... No começo, quando eu comecei a ler, tinha aquele romance meloso. Tem morte? Eu gosto de morte. Tem morte. Tem morte, tá legal. O Nicholas é famoso por matar o personagem que a gente gosta. Ah, é tipo Game of Thrones, assim? Não mata. Mais ou menos, assim. Mas o Nicholas não tem dó de matar um personagem. Mata mesmo? Mata. E aí dói. Nossa, é de se acabar chorando, assim, ó. E choro, né? Você começou, você faz aqueles concursos com os amigos, de quantos livros leu por semana? Não, não. Não chegou nessas... Tinha os amigos meus que eram insanos, tá? É, não, não. Assim, pra mim, livro nunca vai ter esse nível, entende? Ah, eu vou ler porque eu preciso ter uma quantidade de livros por semana, essas coisas assim. Eu leio porque eu gosto. Não vou transformar isso numa concorrência ou alguma coisa assim, né? O horário que você leia? Eu leio muito antes de dormir. Agora que eu tava de férias, na quarentena, essas coisas assim, eu chegava em casa às sete horas, lia até onze horas da noite antes de dormir. Aí eu leio bastante também no horário do almoço, ali, meio-dia, uma e meia. Você tem uma métrica de número de páginas por minuto, mais ou menos, ou não? Não, mas dá pra ter noção? Ah, eu não sei. Nunca vi quantos que eu... Nunca parou pra... Não, nunca parei pra olhar, pra perceber quantos que eu leio, assim, por... Mas eu consigo ler um livro de trezentas páginas num dia. Trezentas páginas num dia? Trezentas páginas num dia. De boa, assim, pra mim. Tá bom, né? Aí você resolveu criar o canal, pra dar dicas pras pessoas. É, o canal veio agora, né? O canal eu acabei de criar faz cinco meses. O canal no YouTube? No YouTube. Tá, no YouTube. Aí eu decidi com o Instagram, começar com o Instagram, mostrar o meu rosto no Instagram. Fiz um apego literário. E aí, foi aí que eu comecei a falar de livros. E de mais, né? Transformei no exotésimo, falar sobre a minha vida. E eu, assim, vou criar o canal. Com o intuito de falar sobre livros e sobre o que der na telha. Tá, mas que assunto que você falou que não era de livro que já deu sucesso no começo? Maquiagem. Maquiagem mesmo? Você falou de maquiagem? Falei, falei. Nada a ver. Cara, é tipo, uma coisa que eu, assim, as pessoas falam, nossa, Isa, que pele bonita que tu tais, que base que tu tais usando, tipo... Vendo direct, perguntando? Aí foi aí que eu decidi tirar o apego literário de cena e colocar o Isa Tasman pra englobar tudo, né? As pessoas já não me seguem mais porque eu falo só de livros. Hoje eu tenho um público pra todas as áreas, assim, que eu decidi falar. Tá, mas você falou que maquiagem você não quer mais falar? Não, não é o meu foco, entende? Tipo, é que eu não acho que eu sei maquiar bem pra conseguir ensinar isso pras pessoas, Não, mas o que você acha não importa. Se as pessoas estão perguntando o que é legal... É, a gente tenta, né? Não, mas é legal, se o cara tá dizendo, pô, é legal, Isa, é legal. É, é legal, assim, mas às vezes aí eu fico naquela coisa assim, ah, será que eu posso? Não posso? E livros é uma coisa que eu domino, entende? Então, assim... Você não fica meio puta da cara, que às vezes você tá lá falando de livro e o cara ia... E a mulher vem perguntar de maquiagem? Hã? Não, né? Não sacaneia, pô. Eu quero falar de livros. É, não sei, assim, nunca tive esse sentimento ou nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre fui bem aberta. As pessoas me perguntam, às vezes, aonde que eu tô indo, coisas assim, e eu respondo todo mundo ali no direct. De boa, tranquilo. Não. Você dá chance pra livro ruim? Dou. O livro é super mal avaliado e eu dou. Eu compro o livro muito pela capa também. Pela capa, tem que ser bonita. Pela capa, eu julgo pela capa. Mas você lê até o final mesmo sendo ruim ou não? Não, não. Porque eu tenho problema. Quando o livro é muito ruim, eu assim, meu Deus, cara. Tu para. É, não dá. Tá certo? Se o livro não tá legal, para. Aí o que tu vai fazer? Tu vai ler duas páginas, não vai gostar, não vai te dar prazer, e vai parar. Aí no outro dia tu vai tentar mais duas. Tu vai ficar toda a vida patinando. Tem que parar mesmo. A minha opinião é essa. Para e parte pra outra. E vale, por exemplo, ler um capítulo de cada livro e não terminar os livros? Com certeza. Porque tem amigo meu que é assim, ele nunca lê livro inteiro, mas ele lê um capítulo de tudo. Ele é assim, eu leio só o que me interessa. Eu vou lá, leio e quando já... Não deu mais... Tá bom. Você tá falando, tu não sabe o que aconteceu. Ele é assim, ah, não tem problema. É. Isso eu não consigo. Tipo assim, se eu engajei na leitura e se eu entrei na história, eu quero saber o que aconteceu. Mas eu também conheço gente que começa e não termina. Não termina e não. E começa e começa vários e vários e... Tá, e lê mais de um livro ao mesmo tempo. Você faz isso? Faço e incentivo. Eu tenho medo dessas pessoas. Eu tenho medo dessas pessoas. Por quê? Eu tenho medo. Uma pessoa que consegue ler três livros ao mesmo tempo, eu tenho medo. Ué, mas sabe, né? Tipo assim, um dia tu lê um, no outro tu lê o outro. Não necessariamente... Não estuda na mente? Não. A dica que eu dou sempre é, leia livros de outro gênero. Tipo assim, ah, eu tô lendo um hoje. Ah, tá, você vai ler três romances. É, eu não leio três romances ao mesmo tempo. Eu tô lendo um hoje, um de terror, tô lendo um de romance e tô lendo um de dieta. Entende? São três livros diferentes. Mas são três ficções? O de dieta não, mas o terror e romance são ficção. Você não fica com medo de terror? Ah, fico. Nossa, fico, para de ler, só leio de dia, sempre. Cara, eu não consigo ler. Terror? Não, terror, eu não consigo ver filme, ler. Filme de suspense é pior para mim ainda. Suspense, eu fico muito... É pior que terror. Mas assim, o mesmo sentimento que eu tenho vendo, eu tenho lendo. Se o meu coração acelera no filme, tá acelerado no livro também. Você consegue se isolar no mundo quando tá lendo? Sim. Se desconectar? Consigo ler no meio das pessoas conversando. É mesmo? Consigo. Eu tenho um problema sério com isso, Isa. Adoro. O barulho me deixa louco, assim, ó. Eu não consigo fazer nada, eu sou homem, né? Só faz uma coisa. Só uma coisa nesse tempo. Mulher não, né? Mulher tem isso, né? Quantas páginas você já leu? Tem noção? Até hoje? Ah, tenho. Eu tenho um... Você fez um... Não, eu tenho uma rede social que se chama Scooby. É um... Tem um aplicativo hoje, mas ele iniciou num site. E lá tu bota os livros que tu leu, as páginas que tu leu, se tu desistiu. Eu li mais de 50 mil páginas, tá? Nisso daí, 52, por ali. Isso te faz mais inteligente que uma pessoa normal que não lê? Como é que tu te defines fazendo... Então... Lendo 50 mil páginas? Pra mim, isso não me define, entende? Tipo assim, ai meu Deus, eu li 50 mil páginas. Eu só vejo porque tá lá, porque eu nunca apareci. Eu vou contar, sabe? Eu vejo porque já faz uma contagem sozinha, né? Mas eu acredito que... Não que isso vá fazer eu ser superior à outra pessoa. Mas eu acredito que a leitura, ela expande vocabulário. Ela, meu Deus, ela auxilia em várias coisas. A dormir melhor, a depressão. Meu Deus, tem gente que consegue viajar no mundo. E depois, quando volta pra realidade, tipo, tá mais suave, sabe? Tu foi, tu... Tu leu um livro de ficção, a história que o autor inventou toda. E quando tu tá de volta, tu já tá mais leve. Tu tá pra um sono melhor. Você falou de sono. Tem alguns amigos especialistas em sono que vieram aqui. E eles dão essa dica. De ler? Leia antes de dormir. Porque às vezes você vai ler 10, 12, 15 páginas e vai dar sono e você vai dormir bem. Porque o livro te deixa muito concentrado naquele momento, né? Então ele te desliga do resto. Sim. Quando eu tinha... Quando eu tava no colégio ainda, mais de 5 anos atrás, eu tinha problema de insônia. E aí, o pessoal do colégio, eles indicaram eu ler com a luz, a lanterna do celular. Pra incomodar mesmo. Aham. Que aí vai cansar muito a tua vista e aí tu vai dormir. E deu certo? Deu certo. Hoje não, tipo assim, não tem esse problema. E se eu tô perto de dormir, tipo assim, não tô com sono, tô perto de dormir, eu desligo a luz do quarto e fico só com abajur. Uma coisa mais preparada, assim, pra... Mas você gosta de ler livros físicos? Físicos, não. Ou no Kingdom também vai? Não, não. Eu nem tenho, eu nem tentei comprar o Kingdom porque eu tentei em iPad, tentei em tablet, tentei em celular, não vai. Eu também não consigo, acho muito ruim, né? Tentei na tela do celular. E eu gosto de grifar, né? Eu gosto de grifar, pegar o marcador, escrever... Você risca o livro? Risco. Eu acho um pecado. Ah, não. Não pode dobrar a página, né? A capa, essas coisas assim. Mas grifar é uma coisa que tu vai ler... Tá, e você empresta? Eu empresto. Você empresta os livros? Empresto. Mas depende pra quem. Isso é pecado, não pode emprestar livro porque, olha, sempre volta destruído. Ah, é? Ou não volta? Não volta, né? Livro não volta. Então, assim, tem que ver, né? Ver pra quem tu empresta, mas tudo bem. Se não voltou, tu tem... Eu hoje já tenho a consciência que, pelo menos, se a pessoa leu... Já tá valendo? Já tá valendo, tá agregando na vida da pessoa, entende? Tinha um amigo meu que falava que mulher, dinheiro, livro e CD não se empresta. Não se empresta. Na época do CD, me lembra dessa frase do... Arranhar o CD. Imagina, CD voltava destruído, né? Além da leitura, você tem algum outro vício? Não, eu acho que é isso aí. É a leitura. É o vício a leitura pra você? Eu não consigo ficar sem ler. Mas vício é uma coisa que te faz mal. A leitura não te faz mal. Não, não faz mal. É porque, assim, hoje as pessoas falam... Ah, tu tá vendo aquela série? Não. Tu tá vendo aquele filme? Só se tá no cinema. Não, eu não... Tu não tem mais cinema? Tá vendo nada? Agora eu não tô vendo nada. Você não vê série nada? Você não tem Netflix? Não, eu não tô vendo nada. Tem o Netflix. Mas não vê? Lá em casa todo mundo vê. Mas eu não vejo. Porque eu prefiro estar lendo. Entendeu? Ela é um vício, mas não se torna aquela coisa... Sei lá. Eu tenho a minha vida ainda além dos livros, né? Tipo, eu leio. Onde eu tô, eu tô com o livro na bolsa sempre. Marcador de texto, acho que eu tenho uns 10 sempre na bolsa. Que eu tô sempre riscando o livro. Vamos falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser? Na volta? Na volta. Claro. Tem intervalo. Eu tenho o prazer de receber ela, Isa Tesma, apaixonada por leitura. E o seu canal no YouTube e no Instagram. A gente já volta, é rapidinho. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show. E você já sabe comigo, Mano Dal Ponte. Duas entrevistas sempre inéditas. Todas as noites aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 da sua TV aberta. Estamos também pra Tubarão e Laguna. Tubarão no canal 4, Laguna 26 e no 22 da TV a cabo pela Unissu TV. Muito obrigado pela sua audiência. Se você está em Olhães e religião... Religião não, região, né? Você pode curtir o Manos Talk Show nas ondas da rádio Guarujá M960. Muito obrigado. E hoje eu tenho o prazer de receber ela, que é viciada em livros. Já leu mais de 50 mil páginas. A Isa Tesma. Tem algum livro que você odiou? Você lembra, assim, eu odiei este livro? Ai, que eu odiei... Terrível, que você não indica. Ai, tenho. Qual? O nome é O Diário de uma Escrava. O Diário de uma Escrava. Porque ele é chato, demorado, o que que é? Não, assim, eu fiquei viciada nele. Eu queria ler ele, mas ele me fez sentir uma coisa muito ruim. Por que? O livro... É pesado a história. É pesado. É verdadeiro? Tem um... O autor que escreveu pegou referências verdadeiras, assim, de sequestro, coisa assim, sabe? Então, foi pesado. Então, assim, não é que eu odiei. Até porque se eu não gosto de um livro, eu não vou. Você não vai ler, né? É só porque tem esse sentimento que fez eu ficar... Não muito legal, assim. Eu fiquei ruim, acho que, uns 3, 4 dias, pensando no livro. Depois eu leio outro pra esquecer. Ah, daí depois eu leio outro pra esquecer. Um de boa. Um romance que eles terminam juntos, família feliz. Tem muitas essas águas com açúcar, você lê muito isso aí. Romance que encheu, famoso. Que é o padrãozinho, assim. Ah, eu adoro. O livro mais surpreendente, teve algum? Surpreendente? Eu acho que é um que o nome é Vergonha. De uma autora, a Brittany C. Cherry. Ela é uma autora de romance. E aquele livro, assim, a capa, ela é feia. Tipo assim, pela capa eu nunca compraria aquele livro. Mas eu comprei conhecendo já outros livros dela. E aquele livro, pra mim, é o que eu indico, assim, ó. De olhos fechados, assim. Pra mim, ele me fez sentir muitas coisas boas, sabe? E pra mim, eu vou levando, pego essas... Vergonha. Vergonha é o nome. Você tem uma estante de livros, como é que é? Tem duas agora. Tem uma biblioteca gigantesca, já? Sim. Não tá completa, mas... Quantos livros você tem? Eu tenho mais de 200 livros na minha estante. Aí, fora os que a minha mãe bota junto lá, né? Que ela também gosta de ler. Tem lá? Ela gosta? Gosta. O pessoal te dá muito livro de presente? Não. Não dá? Fora de data, não. Mas podia, né? Ah, tá. Ah, mas podia, né? Poxa, vi um livro, pensou em você, vou levar pra Isa. Olha, cara na Isa. Aham, podia. É que livro é uma coisa também muito particular, né, Isa? É. É muito particular. Tipo, perfume, um negócio muito particular. Você tem que tomar cuidado. As pessoas me chamam, ah, me indica um livro pra eu dar pra minha prima, pra minha amiga. Assim, tá, mas o que ela gosta? Ah, não sei. Tipo, é muito particular. Tipo, eu posso indicar o livro que eu falei que vergonha pra mim é muito bom e tu não gostar. Já cometeu esse erro algumas vezes? Já. É muito normal. As pessoas falam, Isa, eu leio esse livro que ele é muito bom. Aí a pessoa vem me perguntar, tá, o que que tu achou? Uma bosta, vai. Você é delicada ou não? Depende. Eu sou sincera. É, deu pra notar já. Você é bem sincera. Você não vê que esse papo é que tu deve dar nos dedos. Não, assim, eu não dou nos dedos. Se a pessoa falar, ah, tu gostou? Eu vou falar assim, olha, achei que eu esperava mais. Sempre que eu começo com eu esperava mais é porque a pessoa te falou muito bem. Então, poxa, tu vai achar que o livro é maravilhoso, não? Um filme. Se eu falar, mano, eu amei esse filme. Aí você vai ver uma porcaria, né? Você não gosta? É muito particular, né? É particular, entende? Então, assim, e aí tu já vai com a expectativa. Poxa, mas a Isa falou que esse filme é muito bom. Então, ele é bom mesmo? E aí tu vai lá e não é aquilo tudo, sabe? Você tem uma, por exemplo, assim, você tem aquela, a dica, você vai ver os grandes nomes do mundo, ele sempre tem as dicas de cinco livros que todo mundo deveria ler. Se você fosse dar a sua dica de cinco livros que todo mundo deveria ler, quais seriam? Tá, vamos lá. Vamos ver. Vergonha. Vergonha primeiro? Primeiro. Primeirão. Ele foi o que eu li esse ano que eu ainda tô, tipo assim, ó, demais. Tá, vergonha. Eu acabei de ler um, que eu já, eu tô fazendo uma releitura com um grupo de meninas, que é É Assim Que Acaba, o nome, de uma autora bem famosa, assim, bem crítica e que ela pega tons, tons não, ela pega assuntos bem delicados. E aí eu tô lendo com um grupo de oitenta meninas, que eu organizei. Acho que, Querido John, do Nicholas Sparks, que foi o livro que eu comecei a me apaixonar mais ainda pela leitura. É, eu acho que It é a Coisa, do Stephen King. It é a Coisa? Cara, não é terror. Não é? Não é terror. É incrível mesmo o livro? Cara, é que assim, eu não vi os filmes, tá? Eu tenho medo de terror. Eu não vi, eu nunca vou ver. Eu tenho medo de terror e eu li o livro e eu não senti medo nenhum, sabe? E tipo assim, ó, e a temática que o Stephen King conseguiu levar pros livros foi uma coisa muito além, assim, do que a gente pensa, sabe? O terror mesmo não é o it, o palhaço. O terror são as pessoas, entende? Tipo, a maldade dos seres humanos, enfim, é muito legal. E o último, eu acho que é um suspense, que é A Mulher na Janela, que vai sair filme em breve. Não sei, ia ser no começo desse ano, mas aí não foi, não sei quando que tá a data. E esse A Mulher na Janela foi um dos livros que eu li, foi o segundo suspense que eu li, que fez eu gostar mais de suspense e querer ler mais suspense. É um suspense, assim, psicológico, muito massa. Você não vê os filmes? Só depois de ler. Não, mas aí você vê. Aí eu vejo. O que você acha de alguns, vai? Depende, assim, sabe? Tipo... Diz um que você gostou. Vamos lá. Ó, o Querido John. Querido John. Que é o livro que eu também recomendei. Eu acho que o filme segue bastante padrão. Acho que não fugiu tanto. A única coisa que eu achei que foi um erro muito chato foi que, no livro, a personagem principal, ela é morena e no filme ela é loira. Fugiu bastante, assim, do padrão. Mas eu acho que a história em si traz bem o... E um muito ruim, adaptado. Muito ruim, adaptado. Eita, agora eu não sei. É porque é perigoso, né? O cinema, ele corre muito esse risco. Ah, corre. Eu acho... Eu não sei, eu não lembro, assim, de um que eu pensei assim, meu Deus, muito horrível. Tá, vai. Por exemplo, o Código da Vinci, Dan Brown. Você viu o filme? Vi. E daí, o que você achou? Mas eu vi antes de ler. Ah. Então, eu já sabia o final. Então, pra mim... Mas aí, você destruiu o negócio. É, aí, então, eu li e já sabia tudo o que aconteceu. Já sabia o motivo de tudo. Então, ficou aquela coisa assim... Apesar de eu amar o Tom Hanks, eu sempre achei que o papel não era pra ele. Tu acha? É, entendeu? Era pra alguém mais classudo, sabe? Sim. É, tipo, como eu vi depois, eu vi depois, então, ficou aquela coisa pra mim. Eu falo pra vocês, esse foi um dos livros que, pra mim, mais marcou. Porque o começo do filme Código da Vinci, eu me lembrava de eu lendo o livro. Tu lembrava? Eu li o livro antes e depois. Mesmo que o filme tenha ido pra algumas direções, o começo, eu lembrava que parecia que eu tava lendo o livro de novo. É. Então, esse é o sentimento que eu tenho com o querido John. Por mais que o final tenha mudado. Eles mudaram o filme? Mudaram o final. Mas por quê? Melhoraram ou pioraram? Depende. Tu gosta de final feliz? Sabe? Então, tipo assim, se tu acha que o casal tem que ficar juntos, pode ter melhorado. Se tu acha que não, ficou bom, entendeu? Então, tipo assim, mudaram o final que deu a entender outra coisa. Sabe? No filme. Mas pra mim isso não atrapalhou, entende? Gente, tipo, o filme inteiro seguiu um padrão bem legal e eu achei divertido. Você é uma chata dos livros? Aquela que sempre fica indicando livro pras pessoas? Ah, sou. Eu amo falar de livro com as pessoas. Mas mesmo que a pessoa não queira ler, você fica enchendo o saco. Aham. Mas tu tem que ler o livro. Eu sempre falo. Se a pessoa fala... Ah, eu... Se a pessoa fala, eu não gosto... Porque eles falam, lá vem a chata dos livros, é isso? Pode ser. Lá vem ela. As pessoas vão ter que me falar isso, mas ainda ninguém falou pra mim, né? Mas por trás alguém deve falar, então. Depois de ser entrevista vai ficar o teu apelido, hein? A chata dos livros, olha lá. Não. Não, mas não é. Olha lá. Lá vem a Isa, aquela chata, ó. Vem um livro aqui já dando nos dedos aqui pra gente ter que ler. Mas, assim, sempre que alguém me fala, ai, não, eu não gosto de ler, é porque a pessoa ainda não encontrou o estilo de livro. O estilo dela, perfeito? Não encontrou. E tem pessoas que leem só um estilo a vida toda, né, Isa? Uhum. Elas não se permitem ler mais nada, né? Eu era essa pessoa. Você li só? Do meus 12 até os 19 anos. Eu só li romance. Ah, só romance? Só romance. Eu li Tia Coisa esse ano, eu li A Mulher da Janela, os livros que eu recomendo, suspenso. Eu li tudo dos 19 anos pra cá, três anos atrás. Até então eu só li a romance. Então, se a pessoa falar, eu só leio terror, beleza. Entende? E tem amigas que só leem terror. E tá tudo certo. Tudo certo. Então foi o seguinte, convida a galera pra curtir o canal e o YouTube e o Instagram. Se inscrever, né? Muito importante. Convida a galera, vai na câmera 1. Gente, me sigam aí no meu Instagram, que é Isa Tesman, com dois S e dois N, super importante, né, mano? E o meu canal é Isa Dora Tesman, com dois S e dois N também. Se inscrevam e deixem um like, um comentário. E vamos conversar um pouquinho sobre livros também. Isa, obrigado pela presença. Obrigada, mano. Muito obrigada pelo convite. Obrigado a você que tá comigo todas as noites. Olha, gostando ou não de ler, e se não gostava de levar a mijada da Isa, somos todos humanos. Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos.